E aí, seu do pântano! Tá com medinho de fazer questão de números racionais? Sabe que tem umas vínculazinhas lá? Ah, não! Vou acabar com esse medinho agora seu, hein? Vamos fazer o seguinte? Vem comigo, fica até o final do vídeo e eu vou te mostrar como que a gente faz a adição de números racionais. Partiu, galera! Partiu a aprovação! Cara, é o seguinte, eu tenho aqui uma conta que é menos 1,45 menos 6,32 que caiu na prova do Revisa Goiás 2023. O segredo tá aqui, ó. Você tem que colocar vírgula embaixo de vírgula. Então, eu tô escrevendo 1,45 e 6,32. Só que a parada aqui é louca, velho! Sabe por que a parada aqui é louca? Porque os dois números têm o mesmo sinal, ó. Menos e aqui menos de novo. E nós aprendemos já, eu já te expliquei isso aqui no canal também, que todas as vezes que a gente tem sinais iguais, o que a gente faz da nossa vida, hein? Vou até anotar aqui num rascunho pra gente, ó. Se você tem, se você tá fazendo uma operação que os caras têm sinais iguais, então o que que você vai fazer? Você vai somar. Eu lê, mas a parada ali tá escrito menos e menos. Pois é, mas a primeira coisa que você vai fazer é somar. Mas eu tô vendo menos! Cara, se os sinais são iguais, não interessa se é mais ou se é menos que tá aparecendo. O que interessa é, os sinais são iguais. Se os sinais são iguais, então você tem que fazer o quê? Somar. Aí depois, cara, você vai fazer o seguinte, você vai conservar o sinal... conservar o sinal do maior, do maior desses números, beleza? Do maior desses números. Então bora, bora lá então. Eu tenho que fazer a soma, então eu vou fazer a soma, cara. Mas o segredo é, resolver números decimais, tem que por vírgula embaixo de vírgula, não se esquece disso, beleza? Agora faz normal, esquece que tem a vírgula, faz normal. 5 mais 2, 7. Isso é um minhãozinho mesmo, hein, cara? 4 mais 3, 7 de novo. E 1 mais 6, 7 de novo. Caramba! Foi só 7 que deu, coincidência pura. Mas o detalhe é, cara, não tem uma vírgula aqui nessa posição? Tem. Então o que você tem que fazer com ela? Descer. Pronto, matou a questão. Agora você se lembra que a gente cumpriu o primeiro passo. O primeiro passo é somar. Mas o segundo passo é conservar o sinal. O sinal da minha questão não era todo mundo negativo? Então quer dizer que a minha resposta também será negativa. Então a minha resposta é menos 7,77 é o resultado dessa questãozinha aqui do Revisa Goiás. Beleza, galera? Beleza, galera? Só falta uma coisa então, seu Dupântaro. Vai aqui embaixo e se inscreve no canal. Ativa o sininho. Deixa aquele like gostoso aí pra gente. E compartilha esse vídeo lá no grupo da sua escola. Beleza? Galera, muito importante. Na descrição eu deixei duas super novidades pra você. A primeira é a nossa parceria do canal Professor Eu Lê Matemática com a Amazon. Você clica no link, será direcionado para a página oficial da Amazon. Lá você pode comprar o produto que for de seu interesse e assim você ajuda o nosso canal. Mas tem que ser clicando no link aqui do nosso vídeo. Beleza? Outra coisa. Na descrição também tem o link do nosso super curso de matemática. Não interessa pra que você está estudando. Você está estudando pro IEF, você está estudando pro Enem, você está estudando pra concurso público. Cara, lá está sensacional. Tem um curso pra cada alvo, pra cada área de interesse que você tem. Beleza? Então adquira o seu curso com a gente. Que Deus coloque juízo nessa cabecinha sua. Fica com Deus. E até o próximo vídeo, velho.